Oi gente! Muito prazer, meu nome é Tatiane. O meu é Eloísa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é muito, muito legal. Vim aqui com a Eloísa gravar pra vocês o desafio do troca. É um desafio bem legal. A gente pode se dar bem ou se dar mal, né? Alguém vai sentar na frente e a pessoa de trás vai dizer Tu troca isso por isso? Uma coisa boa por uma coisa ruim? Aí a pessoa vai falar sim ou não. E aí a gente vai vendo o que vai dar. No final do vídeo a gente vai pensar com a prenda pra quem perder, tá bom? Se vocês gostam de desafio aqui no canal e vídeos que eu gravo com a Eloísa Deixem muito like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo por aqui, tá bom? Vai, bota o tapa-olhos, deixa tocando e eu vou fazer as pernas. Tchê! Bota o tapa-olhos e eu vou começar. Tá. Quando eu te cutucar, tu tira o tapa-olhos e tu responde, tu pode ser? Tá. Não. Não. Eu respondo primeiro. Quando eu te cutucar, tu fala sim ou não. Tá. E daí tu tira o tapa-olhos e tu tira o tapa-olhos e a gente vai... Vai, bota! Não. Agora ela vai gritar, só que tá com o furo. Eloísa, tu troca uma colher de sazão por um trento? Sim! Eba! Adorei! Eloísa, tu troca uma colher de vinagre por uma banana? Adorei! Adorei! Não! Isso vai dar uma dor de barriga. Eu já pego uma água. Eu já pego uma água. Adorei! 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 Eloísa, tu troca uma balinha por uma colher de mostarda? Não! Como tu não falou não? Ai, como é que tu falou não que eu não te cutucuei? Só ouviu tudo, né? Tá! Não, porque essa música fica muito baixa. Ah, então... Entendeu? Não! Eloísa, tu troca isto por isto? Sim! Ah, mas eu tô ruim hoje! Ah, mas eu tô ruim hoje! ah, mas eu tô ruim hoje! Ah,遮 Eloísa, tu troca este por este? Não! Ah, saiu bem. Epa! Vamos ver se está meio apertinho. Última! Heloísa, tu troca este por este? Sim! Yes! Ganhei! Minha vez agora. Vamos ver se eu vou me dar melhor que a Ildo. Vamos ver. Você troca este por este? Sim! Comprei! Eu potei este primeiro e este para o último. Se eu troco este por este, ele vai fazer assim. Se eu tenho ganho este. Vamos lá. Você troca este por este? Não! Não! Ah! Mais duas vezes. Mais três? Você troca este por este? Não! Você troca este por este? Não! Você troca este por este? O que é? Está bom? Está bom? Está bom? Estou tão bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Vamos para a próxima, galera! Você troca esse por esse? Não. Ganhei. Me dei bem, ganhei o jogo. Não gostei. Agora nós temos que pensar o que a Heloísa vai fazer de prenda no final. Vai dar um dor só pra ele, vamos ver aqui. Vai sim. Escolhi a prenda. Como a Heloísa perdeu, errou duas, errou não. Se deu mal em duas, eu vou colocar duas fitas do Nex na cara dela. Vou tentar puxar aqui o nariz pra um lado, só e o outro. Ela vai ter que chupar um limão com um pouquinho de sal. Não façam isso em casa, crianças. Não façam. Sabe que você não sabe, né amiga? Vamos finalizar o vídeo por aqui. Se vocês se divertiram, deixem muito like aqui embaixo que eu gravo mais vezes pra vocês vídeos com a Heloísa. inscreve no canal e sininho pra não perder nenhuma notificação. Compartilhe com os amigos pra eles virem conhecer o meu canal. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, gente!